Por que que eu não invisto na poupança e por que que eu aconselho a não investir? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre este tema aí. A gente sabe que de maneira histórica, é bastante conhecido esse investimento na poupança. E é bastante comum aqui no nosso Brasil, né? É bastante comum investir na poupança. E eu não tenho dúvida que essa é uma das aplicações financeiras mais populares, né? E assim, pessoal, eu não sou contra investir na poupança. Entre você não investir em nada e investir na poupança, óbvio que é melhor investir na poupança. Mas eu não invisto na poupança porque tem investimentos bem mais atraentes, né? Que vai render bem mais dinheiro aí do que a poupança. Mas pra não dizer que eu só vou falar mal da poupança, né? Eu vou falar alguns pontos positivos aí que eu considero na poupança. As principais vantagens de investir na poupança é que ela é uma aplicação de baixo risco. Assim como possui também garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Fora que a poupança, ela tem liquidez diária, né? Você consegue sacar o dinheiro a hora que você quiser. Liquidez nada mais é do que você poder transformar aquele número ali da poupança, né? Em um dinheiro, né? Em nota mesmo, né? Pra você poder usar na hora que você quiser. Então, tipo assim, né? Tem aplicações que você tem que esperar um tempo pra ela terminar, pra depois você poder sacar o dinheiro. No caso da poupança, não. Você saca a hora que você quiser, né? Transforma em dinheiro a qualquer momento. Ou seja, liquidez imediata. Isenção do imposto de renda também é um excelente motivo aí pra você investir na poupança, né? Um ponto positivo. E vai parando por aí, né, pessoal? Até porque tem outros investimentos que são bastante similares com uma rentabilidade bem maior. E é justamente aí que começam os pontos negativos da poupança, que é a baixa rentabilidade. No modo geral, pessoal, qualquer investimento aí que possua 100% do CDI já tem uma rentabilidade bem maior que a da poupança. Poderia citar aqui brevemente algumas alternativas de investimento pra você investir no lugar da poupança. Certificado de depósito interbancário, o famoso CDB. Tesouro direto, né, que são títulos do governo aí. LCA, que são letras de crédito do agronegócio. LCI, que são letras de crédito imobiliário. E as LC, que são letras de câmbio. Então, tem várias opções pra você poder investir aí em alternativa à poupança. E isso se você for bastante conservador, como eu sou, né, porque se você for um conservador meio arrojado, né, ou totalmente arrojado, né, um cara que quer se arriscar mais, tem a opção da renda variável. Como, por exemplo, ações, fundos imobiliários, por exemplo, né, fundos de ações. Tem também o pessoal da criptomoeda, né. Então, tem outros investimentos aí, né, que você pode conseguir bem maior rentabilidade. Mas, eu tô falando aqui, neste vídeo, assim, de investimentos muito parecidos, aí, similares, né, que são mais conservadores e seguros, né, que vai render bastante aí, vai render bem melhor que a poupança. O CDB mesmo, né, é tranquilão e você consegue um rendimento superior da poupança. Outra desvantagem da poupança, né, além da sua baixa rentabilidade, é que o rendimento só é obtido após um mês de aplicação. Essa desvantagem de investir na poupança, na questão aí de você ter que esperar um mês após a aplicação, é que ele não possui rendimento imediato. Já que o retorno sobre investimentos foi obtido após pelo menos um mês. Esse retorno ainda poderá perder, né, em aspas, para a inflação em alguns momentos da economia, né. Tem que ficar de olho, porque a inflação tá muito alta, né, e por mais que pareça que está rendendo positivo, muitas vezes está rendendo negativo, né, por causa aí da inflação alta. Tipo assim, basicamente, os preços das coisas subiram muito, tipo assim, subiu até aqui o preço das coisas, né, e a sua poupança só rendeu até aqui. Ou seja, você está perdendo, entendeu? Por mais que você está ganhando, né, você está perdendo aí no final. Tá, Léo, mas aí eu prefiro investir na poupança, porque tem o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, caso o banco quebrar, eu me garanto, né, tem a isenção do imposto de renda. Isso aí é vantagem mesmo, eu concordo. Só que também tem investimentos similares, que também são garantidos pelo FGC, também tem a questão aí da isenção do imposto de renda, né, e ainda assim uma rentabilidade maior. Então, pô, se você tem aqui um investimento que tem tudo isso, né, e a poupança que é um pouquinho menor, é lógico que eu penso se você investir aqui, né, por mais que seja um pouquinho maior só, já está com pensão, né. CDBs, por exemplo, Tesouro Direto, né, que são títulos emitidos aí pelo Governo Federal, mais especificamente pelo Tesouro Nacional, né. Inclusive, pessoal, vale dizer, pessoal, vale lembrar, que se por um lado a poupança pode ter rendimentos inferiores à inflação, o IPCA+, por exemplo, que é um título emitido pelo Tesouro Nacional que busca proteger os investidores da variação inflacionária, pode ser considerado aí, né. O Tesouro Nacional, pra quem não conhece, é o órgão que administra a dívida pública brasileira. Por essa razão, se em algum momento acontecesse uma inadimplência por parte do Estado, existe uma grande chance de que as instituições financeiras e bancos responsáveis pela caderneta de poupança também já estivessem com problemas de pagar o retorno da aplicação para os seus investidores antes disso. A poupança também se torna desinteressante quando comparado a outros investimentos que também são isentos do imposto de renda, como por exemplo, LCIs e LCAs, fora as debêntures incentivadas, né. E quando a gente fala de CDB, Certificado de Depósito Bancário, né, pelo menos você tem garantido também o FGC. Que é aquela história toda que se o banco falir, né, aí você vai receber ali uma quantia pra não perder tudo. E assim, se você não sabe o que é FGC, eu estou falando uma língua totalmente grega aqui, né, ou estou falando japonês, fique tranquilo, né, porque aqui no canal tem vídeos falando sobre isso e eu vou retornar falando sobre o que é FGC, todas essas coisas aí, né. Então, no vídeo de hoje eu estou basicamente deixando claro porque eu não invisto na poupança. Por quê? Apesar de ser isenta do imposto de renda, né, ser garantida pelo FGC até determinada quantia, que hoje em dia gira em torno aí de 250 mil reais, né, então assim, né, por mais que a poupança tenha essas vantagens, né, eu acredito que não compensa muito porque a inflação está muito alta, tem investimentos aí que rendem mais, que também são isentos do imposto de renda, que também são garantidos pelo FGC. Então, é melhor tirar o dinheiro da poupança e jogar, por exemplo, numa LCI, numa LCA, né, e é bem fácil de fazer isso aí, né, então você pode estar fazendo, por exemplo, pelo banco ou pela sua corretora preferida, né, no aplicativo do celular mesmo e você consegue uma rentabilidade um pouco maior. Basicamente, assim, né, poupança eu considero mais como um investimento, assim, de emergência, né, muitas pessoas nem isso tem porque faz o investimento de emergência o cartão de crédito, né, investimento em aspas, né, pra se o cara tem 5 mil de limite, essa que é a reserva de emergência dele, né. Agora, a poupança seria um bom investimento de emergência, assim, você deixa lá uns 5 mil reais pra caso você precisar ali, né, você tem de pronto o saque, mas dali em diante, né, você tem que investir em outras coisas melhores aí, como LCI, LCA, Tesouro Direto, CDB, tem os debêntures incentivados e tem pro pessoal mais arrojado aí, mais agressivo, as ações, fundos imobiliários e daí por diante, né. E por que não empreender também? Aplicar na sua própria loja, gerenciar o seu próprio negócio, é melhor do que deixar o dinheiro parado na poupança, na poupança ali não tá rendendo nada, não tá compensando não. Mas e você que assiste esse vídeo? Você aplica na poupança? Você discorda do que eu disse? Você concorda? Você tem algo a acrescentar? Talvez alguma coisa que eu esqueci de falar? Ou algo que eu realmente errei de falar? Deixe aí nos comentários que eu vou ter um prazer de aprender. O meu conhecimento sobre poupança é isso aí, né, mas às vezes a gente vai gravando um vídeo aí rapidão e pode deixar passar alguma coisa, então eu gostaria que você comentasse aí, né. Também pode estar seguindo o canal Leo Tira Vlog, pessoal, Leo Tira Vlog no YouTube, Leo Tira Vlog no Instagram e se quiser contribuir com o canal, né, chavepix, contabilidadetv.com, contabilidadetv.com, qualquer quantia. Se você não pode dar nenhum dinheiro, não tem problema, você pode estar só deixando o like aí, compartilhando, que vai ajudar bastante. Ou até comentando, né, porque o conhecimento deve ser compartilhado e a gente tem que pegar e compartilhar ele aí. Valeu, pessoal, muito obrigado. Esses são os motivos que eu não investo na poupança, que apesar de ter aquelas coisas boas, né, ele tem investimento que rende um pouquinho mais. E se rende um pouquinho mais, já compensa investir nesse aqui, né, e a poupança vai ficando mais de lado aí. Mas, né, como eu disse, é menos pior ter uma poupança do que não ter nada, né. Educação financeira é muito importante e a gente vive num país aí que não tá muito legal a economia, né. Então a gente tem que se preservar, tem que cuidar bem do nosso dinheiro. Valeu, pessoal. Tchau.